olá tudo bem então hoje eu vou fazer um motivo pra vocês muito muito fácil ok eu vou estar utilizando essa linha aqui que na quinaria tá bom é ela tem 58 por cento de cânhamo 42% de seda 25 gramas 97 metros né agulha compatível é número 2 até a 2.3 milímetros eu vou estar utilizando essa de 2.5 ok bom essa linha é médium japão tá bom então esse motivo tem seis carreiras ok eu vou fazer um inteiro depois eu vou fazer a metade tá quando eu fizer a metade eu já vou inventar pra vocês verem tá bom então primeiramente vou começar aqui deixando sempre um pedaço a mais tá pra você poder estar emendando tá bom então aqui eu vou fazer uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas ouvir aqui na primeira faça um ponto baixíssimo tá subo três correntinhas aqui dentro da argolinha eu vou fazer 24 pontos contando com as três correntinhas então aqui já tem um dois três quatro cinco e assim eu voltar até completar 24 pontos altos é uma segunda carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas por um aqui no seguinte um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas por um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas por um aqui no seguinte um ponto baixo então aqui para terminar eu faço duas correntinhas tá aqui no ponto baixo onde iniciei eu faço um ponto alto então é daqui que eu vou começar ok então a terceira carreira uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas nessa argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nessa argolinha um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha eu faço meu leque de cinco pontos altos aqui três quatro cinco um dois três quatro cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final então aqui para terminar eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço onde iniciei vou fazer mais dois pontos altos completando assim meu leque de cinco pontos tá eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo ok ok agora eu vou fazer a carreira número 4 uma duas três quatro cinco correntinhas tá ou da duas lançadas eu vou vir aqui no ponto alto seguinte tá aqui eu vou fazer um ponto alto duplo uma correntinha de espaço eu vou fazer um ponto alto duplo uma correntinha de espaço novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok ok então aqui uma duas três três correntinha aqui na argolinha aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui ó no primeiro ponto alto um ponto alto duplo uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo uma correntinha um ponto alto duplo Um ponto alto duplo um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto duplo uma correntinha e aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto do que eu já estou repetindo tá então esse pedacinho aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui agora é só fazer aqui as três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui eu vou fazer aqui e assim por diante eu aqui para terminar eu faço duas correntes tinhas aqui eu conto 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto então agora vou fazer a carreira número 5 uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto duplo sem terminar 23 ok e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas duas lançadas então aqui ó esse primeiro espaço eu vou fazer novamente quatro pontos altos duplos fechado juntos 3 e 4 e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente quatro pontos altos duplos fechado juntos tá soltou vou fazer novamente e 1 2 3 e 4 e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse espaço vou fazer novamente mais uma bolinha com quatro pontos altos duplos fechado juntos ok dou duas lançadas e passo para o próximo espaço aqui e vou repetir novamente tá então aqui em cada espaço vou fazer quatro pontos altos fechados juntos juntos pontos altos duplos tá aqui assim tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço eu repito então aqui vou dar uma acelerada e já volto ok então aqui eu fiz três tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço eu faço novamente quatro pontos altos duplos fechados juntos três e três e quatro e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no mesmo lugar eu vou repetir novamente mais uma vez tá então aqui eu já estou repetindo o que eu fiz ali no começo 3 e 4 e arremato faço uma duas três quatro cinco e no próximo espaço eu vou repetir tá ficando assim ó ok então aqui para terminar eu faço duas correntinhas tá vou pegar aqui assim ó as lançar dinhas tá e aqui eu faço um ponto alto ok ok então aqui vou começar fazendo uma correntinha e um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco correntinhas em cada espaço aqui eu vou fazer um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu faço um ponto baixo no espaço um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco correntinhas aqui nós passou um ponto baixo um dois três quatro cinco um ponto baixo 12345 então aqui ó onde tem os dois pontos aqui duas bolinhas faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto baixo aí eu começo tudo novamente 12345 e aqui eu faço um ponto baixo tá então em todos os cantinhos eu faço sete correntinhas aqui tá colocando um ponto baixo sete correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar ok aqui para terminar eu faço cinco correntinhas aqui onde eu iniciei faço um ponto baixo 1234567 correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo tá eu faço uma correntinha e corte meu filho E aí